Hoje fica muito mais fácil deixar as paredes da casa bonitas e sem aquele probleminha de mofo, de bolor, que fica tão feio, né? Deixa o cantinho escuro. É, posso esquecer. Nunca mais vai ter problema, né? O trabalho de revestimento, ele cobre qualquer tipo de ponto de umidade que você possa ver. Agora que tem tantas cores, né, Oney? Olha, a cor a gente vai misturar do branco até o preto em todas as porcentagens possíveis. Então, fica bonito, fica claro, fica escuro, do jeito que você quiser. E essa é a Elite Quartzo, profissionais especializados na aplicação do Quartzo. E tem outra, são 18 colocadores de vocês. São 18 colocadores, 4 carros próprios, são 8 vendedores para atender vocês, todos técnicos em decoração e técnicos em paredes. E dependendo do teu ponto de umidade, a gente faz qualquer tipo de preparação que houver necessidade. Em qualquer ponto da casa, né? Pode ser na garagem, pode ser nos quartos, pode ser na sala. É um revestimento ótimo. E tem ainda garantia, né? Garantia de 5 anos. Então a gente faz até um reboco se houver necessidade, uma preparação, raspagem, resíduo especial, com qualquer tipo de problema de umidade. Você pode esquecer que a tua casa vai ficar nova para o resto da vida. Quer dizer, se a parede estiver com imperfeições, vocês mesmos corrigem essas imperfeições. Corrigimos todas elas. E depois colocam o Quartzo, tá certo? Isso, corre. Agora vamos falar de precinho, Oney. Com certeza. O preço é o mais baixo do mercado, 6,80 o metro quadrado. Para São Paulo, a parte interna, né? Então é a partir de 6,80. A partir de 6,80, está com 5 anos de garantia aqui, né? Certo. Para São Paulo, quer dizer, se você quiser também, eles vão até o interior, até 150 quilômetros, até Baixada. Olha aí, a caia todinha a gente faz, né? Olha que beleza. Então dê uma ligadinha para o pessoal. Agora a facilidade do pagamento qual é? Olha, fazemos até 3 vezes sem juros. Gostou? Então pode fazer também o desenho especial. Essa é Elite Quartzo, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado, das 8h ao meio-dia. Siqueira Bueno, 1891, Moca, telefone. 6693-2955 e 6693-8742. Elite Quartzo. Obrigado.